Tanto tempo Não me quer mais, tá decidida Nem me disse adeus na despedida Dá-me mais a solidão, dói no peito o coração Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer, se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Dá-me mais a solidão, dói no peito o coração Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer, se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Tanto tempo faz que se passou Não consigo esquecer aquele amor Não me quer mais, tá decidida Nem me disse adeus na despedida Dá-me mais a solidão, dói no peito o coração Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer, se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Dá-me mais a solidão, dói no peito o coração Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer, se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Dá-me mais a solidão, dói no peito o coração Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer, se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Dá-me mais a solidão, dói no peito o coração Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer Amigo, te chamei aqui Preciso só desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Eu sei, ela não mais se importa Se eu vivo aqui na solidão Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Deixou machucado esse meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Deixou machucado esse meu coração Amigo, eu estou sofrendo Agora não vou mais chorar Mas tudo que ela fez comigo Um dia também vai pagar Brincou com os meus sentimentos Não respeitou minha paixão Por ela eu já fiz de tudo E agora estou aqui no chão Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Deixou machucado esse meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Deixou machucado esse meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Deixou machucado esse meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Deixou machucado esse meu coração Amigo, ela acabou comigo Amar sem ser amado Amar sem ser amado dói demais Pede o sono e dá vontade de beber Eu já cansei de pedir o seu carinho Hoje sou eu que não quero mais você Eu já cansei de pedir o seu carinho Hoje sou eu que não quero mais você Não, não te perdi Foi você quem me perdeu Nesse mundo quem mais te amou Eu sei que amanhã vou lamentar a sua dor A sua dor Não, não vou sair procurando por aí Só eu sei o que chorei, o que sofri O que sofri Não, não vou sair procurando por aí Só eu sei o que sofri O mundo é grande Vou arranjar outro amor Avisa por aí que o vaqueiro Jorge de Altinho chegou Amar sem ser amado Amar sem ser amado dói demais Pede o sono e dá vontade de beber Eu já cansei de pedir o seu carinho Hoje sou eu que não quero mais você Eu já cansei de pedir o seu carinho Hoje sou eu que não quero mais você Não, não te perdi Foi você quem me perdeu Nesse mundo quem mais te amou fui eu Sei que amanhã vou lamentar a sua dor A sua dor Não, não vou sair procurando por aí Só eu sei o que chorei, o que sofri O mundo é grande Vou arranjar outro amor Não, não te perdi Foi você quem me perdeu Nesse mundo quem mais te amou fui eu Sei que amanhã vou lamentar a sua dor A sua dor Não, não vou sair procurando por aí Só eu sei o que chorei, o que sofri O mundo é grande Vou arranjar outro amor Amar sem ser amado dói demais Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Chorando, me querendo Eu não tô mais afim Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Chorando, me querendo Eu não tô mais afim Eu vou falar, tenho medo Eu já sei tudo de você Eu vou falar, tenho medo Eu vou falar, tenho medo Eu já sei tudo de você Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Chorando, me querendo Eu não tô mais afim Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Chorando, me querendo Eu não tô mais afim Eu vou falar, tenho medo Eu vou falar, tenho medo Eu já sei tudo de você Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender De voltar e me arrepender Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Tudo que eu quero falar não dá mais pra esconder Por isso quero te encontrar, chega de sofrer Não posso mais ficar assim, vivendo por viver Eu deixo de pensar em mim, pra pensar em você Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Tudo que eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Tudo que eu quero falar não dá mais pra esconder Por isso quero te encontrar, chega de sofrer Eu tô morrendo de saudade, chega de sofrer Não posso mais ficar assim, vivendo por viver Eu deixo de pensar em mim, pra pensar em você Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Me diga por favor, meu bem, aonde você mora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Eu tô morrendo de saudade, vou te ver agora Música Música Música